Ser goleiro é ser esteio, é sustentação, é aquele a quem recorremos do primeiro ao último instante, é aquele que parece não poder falhar, mas para ser goleiro tem que trazer em sua essência essa capacidade de apoiar, para que os outros se tornem indispensáveis, uma doação constante, sem nenhuma obrigação de tornar-se notável, é aquele incentivo que vem lá de trás, incansável e solitário, quase sempre imperceptível, mas que é determinante para o alcance do objetivo final. Essas foram as palavras do goleiro profissional Gletson Ribeiro dos Santos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti